Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena de GEMEN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República de Portugal considerou que a viagem de circunnavegação do navio Escola Sagres é um momento histórico, irrepetível e singular. Marcelo Rebelo de Sousa consolou os familiares dos marinheiros que estarão fora há mais de um ano. Estamos a viver um momento histórico. Irrepetível e singular. Porque estamos a celebrar o passado, a afirmar o presente e a construir o futuro. Na afirmação da nossa Marinha. Construir o futuro na afirmação da nossa ciência. Construir o futuro na afirmação da nossa tecnologia. Construir o futuro na afirmação do nosso desporto. Construir o futuro na afirmação da nossa juventude. Construir o futuro naquela vocação ficou colada à nossa pele, que é a vocação universal. Não há português que não seja universal. Somos assim. Estamos em todo o mundo. Somos uma presença forte em todo o mundo. A nossa força é muito superior ao território físico de Portugal. É um território espiritual. De que a Sagres é património fundamental. Um património que se projeta na humanidade. Por isso, esta viagem é histórica. E é bom que recordem, nas vossas memórias, marinheiros de Portugal. Marinheiros da Sagres. A honra de representarem Portugal 500 anos depois. O Presidente da República Timorense, Francisco Guterres Lula, Luolo, não participará na cerimônia de tomada de posse do novo chefe de Estado de Moçambique, Felipe Niusi. O chefe da Casa Civil do Presidente da República, Francisco Vasconcelos, falava nesta terça-feira, a margem do seu encontro com o primeiro-ministro, Taur Matandruá. Luolo não participará na cerimônia de tomada de posse do presidente eleito Felipe Niusi, marcada pelo Conselho Constitucional de Moçambique para 15 de janeiro. Vim dar a conhecer ao primeiro-ministro, Taur Matandruá, sobre a não participação do chefe de Estado na cerimônia de tomada de posse do presidente eleito de Moçambique. O Presidente da República não poderá participar nesta cerimônia por estar de feiras e necessitar de autorização do Parlamento Nacional. Além disso, falta o orçamento. Por isso, vim falar com o primeiro-ministro para que nomeie outra pessoa. O presidente moçambicano Felipe Niusi foi reeleito à primeira volta para um segundo mandato com 37% dos votos nas eleições gerais e provinciais de 15 de outubro do ano passado. Niusi ganhou a Osufo Momade, candidato da Renamo, com 21,88% em terceiro lugar. O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, mostrou-se muito preocupado com a crise desencadeada pela morte do general iraniano no ataque dos Estados Unidos em Bagdad e apelou à contenção. Estou muito preocupado, julgo aliás que ninguém pode estar despreocupado. O apelo que eu tenho feito, que Portugal tem feito e que a União Europeia tem feito desde o início desta crise é um apelo à contenção. É muito importante evitar uma lógica de escalada, porque essa lógica de escalada pode levar a que sejam cometidos erros de cálculo e pode levar a processos que nós sabemos como começam, mas não sabemos como acabam. É muito importante que o Irão tenha isto bem presente. A influência regional do Irão tem sido negativa, criando dificuldades à região e à segurança internacional e é, por isso, hoje, muito importante que uma eventual resposta do Irão seja uma resposta que contribua para a não escalada desta conflitoridade. Estamos a pagar a fatura da saída dos Estados Unidos do Acordo Nuclear 2015? Não diria que esse seja o único elemento, ou sequer o elemento determinante. Há muitos fatores que conduzem a esta crise. É conhecido o ponto de vista europeu. O ponto de vista europeu, Portugal se descreve inteiramente porque nele participa. É o ponto de vista segundo o qual o acordo, chamado Acordo Nuclear com o Irão, era e é um bom acordo que permitia impedir que o Irão desenvolvesse armas nucleares, que permitia trazer o Irão para o concerto das nações, desenvolvendo relações institucionais e económicas com esse país. Portanto, é conhecido esse nosso ponto de vista e, por isso mesmo, é que nós não denunciamos o acordo e continuamos a investir nele, mas também toda a gente sabe que, ao mesmo tempo que defendia e defende a preservação do acordo nuclear, a União Europeia mantém sanções contra o Irão por causa de violações grosseiras em termos de direitos humanos competidas nesse país e mantenha uma atitude absolutamente contrária ao desenvolvimento de mísseis balísticos por parte desse país. O ministro da Defesa Nacional de Portugal espera que os 35 militares portugueses destacados no Iraque possam retomar o trabalho de formação dentro das próximas semanas. A Força Nacional Destacada está perfeitamente salvaguardada, está em insegurança, está a cerca de 30 ou 40 quilómetros de Bagdad, num local chamado Besmaia, que é um acampamento militar, uma base militar, portanto está perfeitamente protegida. A missão desta força não é uma força de combate, é uma missão, é uma força de formação. Neste momento a formação está suspensa, mas a nossa expectativa é que ela venha a ser retomada dentro de algum tempo, logo que houver uma normalização e eles continuarão a fazer o trabalho para o qual foram para o Iraque. Estão enquadrados pelo contingente espanhol, que é um contingente muito maior do que o nosso, e já no fim de semana tive a oportunidade de falar com a senhora ministra da Defesa de Espanha, por telefone, comparar as nossas ideias, estamos perfeitamente sintonizados, tal como com a generalidade dos países aliados. Há um processo de definição, de esclarecimento que está em curso, há reuniões que estão a ter lugar neste momento, em Bruxelas, na NATO, para disseminação de informação sobre a situação no Iraque, e obviamente que o governo, as autoridades iraquianas também têm de esclarecer aquilo que pretendem. Mas a nossa esperança é que se possa retomar o trabalho dentro das próximas semanas, porque é isso que faz sentido, é isso que dá sentido à nossa missão no Iraque. Se isso não for possível, então obviamente teremos de reequacionar a existência desta força nacional destacada no Iraque. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, argumentou que a ação judicial contra a empresária angolana, Isabel dos Santos, não é contra uma pessoa em particular. A sentença do Tribunal Provincial de Luanda, do dia 30 de dezembro, foi resultado de uma providência cautelar, intentada pelo governo, através do Ministério Público, e ela é específica no que diz respeito ao patrimônio abrangido. E naturalmente acreditamos que isto é o início de um processo. A própria sentença estabelece os termos em que a sua vigência poderá terminar, isto é, se forem satisfeitas as exigências daquilo que o governo, o executivo angolano, estima ser o seu legítimo interesse. O processo poderá ter continuidade, não necessariamente só no que diz respeito à engenharia Isabel dos Santos. Como sabe, a repatriação e a recuperação agora coerciva de bens mal adquiridos, ou do patrimônio desviado, é um processo que iniciou em 2018, vai continuar até que o governo angolano entenda que tenham sido alcançados os objetivos. Muito recentemente o Sr. Ministro da Justiça de Portugal tornou público que já recuperámos cerca de 5 bilhões de dólares ativos. Portanto, como vê, não é um ato isolado nem dirigido a alguém em particular, mas a todos aqueles que não tendo aderido à possibilidade que o Estado deu quando estabeleceu a primeira lei de repatriamento voluntário, portanto isso vai se aplicar a todos aqueles que não tendo aderido, agora vão fazê-lo de forma coerciva. E o governo só parará quando entender que aquilo que estabeleceu como meta, em termos de levantamento que é feito permanentemente, esteja alcançado. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal assegurou que a cooperação entre Portugal e Angola se estende a todos os domínios e está a funcionar. Vai receber aqui o seu homólogo angolano. Portugal está receptível a colaborar, a cooperar, no sentido de dar continuidade à decisão da justiça angolana para o arresto de bens da Isabel de Santos em Portugal. Nós hoje cooperamos com Angola em todos os domínios, no domínio político-diplomático, no domínio político-militar, no domínio da educação, no domínio cultural, no domínio económico e também cooperamos à cooperação entre as duas administrações fiscais e à cooperação entre as autoridades judiciárias. Eu sou membro do governo, portanto eu não me pronuncio sobre questões e processos judiciais, mas o que posso dizer, como ministro dos Estrangeiros, é que a cooperação entre Portugal e Angola é uma cooperação que se estende hoje a todos os domínios e que está a funcionar. Também é a relação ao repatriamento de capitais? Quaisquer que sejam os domínios, é hoje público e notório que essa cooperação existe, funciona e tem produzido resultados. O chefe da diplomacia portuguesa afirmou que para Portugal e para a União Europeia, Juan Guaidó é o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Augusto Santos Silva considerou inaceitável a pretensa eleição em Caracas. O que aconteceu ontem em Caracas, às portas da Assembleia Nacional, é inaceitável, visto que não é possível encenar uma pretensa eleição da Junta Diretiva da Assembleia Nacional, impedindo os deputados, começando aliás pelo presidente em funções, de entrar na Assembleia para livremente votarem. E, portanto, nós não reconhecemos a pretensa eleição que ontem ocorreu na Assembleia Nacional e, pelo contrário, tomamos boa nota de que os deputados impedidos de exercer o seu direito livremente se tenham reunido noutras instalações e tenham renovado o mandato do presidente Guaidó. Portanto, para nós, Portugal, e para nós, a União Europeia, o presidente da Assembleia Nacional na Venezuela é o deputado Juan Guaidó. Agora, a complexidade disto que tem acontecido só demonstra como é importante que as várias partes na Venezuela compreendam todas que a solução que a União Europeia defende e o trabalho do grupo de contato internacional a que Portugal pertence, em cujas reuniões, aliás, têm sido o único país até agora que sempre esteve representado ao nível do ministro aos estrangeiros, são essenciais e o que nós defendemos é uma solução política, pacífica, que implique a realização de novas eleições presenciais com o novo Conselho Eleitoral e com garantias de que todos se podem candidatar, sejam eles quais forem, e de que todos podem desenvolver livremente as suas campanhas para que o povo venezuelano possa soberanamente decidir o seu futuro. O mais absurdo e o mais lamentável do que se passa hoje na Venezuela é que a Venezuela vive uma situação humanitária gravíssima, não porque lhe falo de recursos, não porque lhe falo de qualificações, não porque lhe falo de competências, mas porque está num impasse político e é, portanto, preciso desatar esse nó, esse impasse político para que a economia e a sociedade venezuelana readquiram os níveis de bem-estar que já foram os seus. Em Timor-Leste, o secretário de Estado para a Proteção Civil, Alexandrino Araújo, ameaça no atribuir apoio de emergência às vítimas de desastres se continuar a viver em locais de risco. Para Alexandrino Araújo, os desastres naturais que ocorrem na época das suvas devem ser o facto de a população erguer casas em zonas de risco. Primeiro, nós, a Proteção Civil, como governo, sempre preparar, em qualquer tempo, para dar assistência e apoio para o nosso povo. Segundo, quero apelar para a nossa população, que quem fica em área de risco precisa ver se quiser fazer uma mudança, porque o governo dá assistência ou apoio, talvez emergência só uma vez só. Depois de uma vez, quando ele não mudar para outro lugar que é mais seguro, talvez que é próximo não dar apoio mais. Mas é muito importante que nós precisamos coordenar bem com o Ministério Estatal, porque o Ministério Estatal em si tem orgânica e estrutura, Ministério, depois administrador município, posto, suco e aldeia. Precisa ver a nossa população, porque aqui em Dili, talvez há muitas áreas de risco, mas porque a população aumentar mais, talvez nós não controlar. Mas então, quem que tem competência para controlar? O Ministério Estatal, o Ministério de Justiça, porque em relação com terras, então tem que ver isto. Agora, a Proteção Civil precisa continuar a dar apoio, assistência, baseado na critéria do governo, e nós vamos fazer isto quando tem o desastre. Eu apelo para o nosso povo, para ver a situação, porque agora a situação chuva. Agora, a situação chuva significa que precisa cautela em qualquer lugar que talvez afeta para desastres naturais. Recursos humanos nós temos suficiente, talvez tenha muita dificuldade em termos de recursos humanos em si, recursos financeiros, recursos de equipamentos e também capacidade. Então, isto precisa haver, e é importante, duas que eu penso que é muito importante, recursos financeiros e recursos de equipamentos, porque equipamentos de bombeiros, neste momento, nós não somos suficientes. Não é só dele, mas alcança até município. Por isso que nós temos recursos financeiros limitados, recursos de equipamento limitado, ao mesmo tempo recursos humanos em si limitados. Recorde-se que no final de 2019 e no início de 2020, ocorreram na capital timorense inundações que danificaram habitações em vários locais. Na aldeia de Laulora, sul de Malewana, no posto administrativo de Dom Aleixo, o vento forte e a suva intensa do dia 29 de dezembro destruíram seis casas. Neste momento, as vítimas ainda estão à espera de apoio de recuperação. A Secretaria de Estado para a Proteção Civil tem dificuldades em fazer face ao problema, devido a limitações de recursos humanos, financeiros e materiais. O ministro das Finanças de Portugal considerou totalmente ilegítima a dúvida colocada pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental sobre a suborçamentação das receitas na proposta do orçamento do Estado para 2020. A UTAO coloca uma dúvida totalmente ilegítima. Totalmente ilegítima. A despesa com o pessoal na administração pública cresce 3,6% em termos nominais. As contribuições sociais crescem 5,7%. Ou seja, crescem mais do que os salários na administração pública. Ou seja, a repercussão nas contribuições sociais, na receita de contribuições sociais daquilo que é a evolução das remunerações na administração pública está obviamente feita na projeção macroeconómica do cenário que apresentámos. A mesma coisa é verdade para o IRS. É totalmente ilegítimo dizer que não estão refletidas essas remunerações nessa conta porque basta perceber que os agregados crescem mais do que aquilo que é o crescimento das despesas com o pessoal na administração pública. O ministro das Finanças de Portugal disse que o país não se pode cansar de cumprir contas públicas equilibradas. Centeno diz que eventuais novas medidas têm de ser compensadas para que ganhos políticos não ponham em causa o orçamento. O país não se pode cansar de cumprir. Há quem queira pôr em causa os avanços conseguidos nos últimos anos, nos salários, no emprego, na redução dos impostos e no investimento nos serviços públicos. Uns em nome de um liberalismo mirífico e indefinido. Outros em nome de uma doutrina orçamental que nunca permitiu cumprir os objetivos a que se propôs. Portugal tem hoje o dever e a responsabilidade de manter a credibilidade que conquistou e que lhe permite investir num futuro melhor. Mas investir requer tempo e estabilidade, preparação e financiamento. Quer para o setor público, quer para o setor privado. Ambos têm de vencer a dívida e contar com as qualificações dos portugueses. Não podemos voltar ao tempo em que os projetos paravam. Atingimos o saldo equilibrado com a responsabilidade de quem sabe que não pode dar passos maiores do que a perna. Não subimos impostos. Enquanto no resto da área do euro, nos últimos quatro anos, a receita fiscal em percentagem do PIB subiu 0,5 pontos percentuais, em Portugal caiu 0,2 pontos percentuais. Mais um fator de competitividade da economia portuguesa e em 2020 vai voltar a acontecer. Estamos a reforçar o SNS. Pela primeira vez na história da nossa democracia, reforçámos o SNS em mais de 4.600 milhões de euros, sem pôr em causa o equilíbrio das contas públicas, com conta, peso e medida. Aqueles que querem desafiar o caminho da responsabilidade têm apenas que dizer quais as despesas que querem cortar, ou quais os impostos que querem subir, ou ambos. A estabilidade e a confiança dos portugueses não pode ser sacrificada pela tentativa de ganho político imediato, com propostas sustentadas em cheques sem cobertura. Cerca de 400 cidadãos estrangeiros residentes em Portugal recorreram aos serviços da segurança social nos últimos dois dias para terem acesso ao NIS na hora, que permite aceder ao número da segurança social. Nós lançámos uma nova medida precisamente para a inclusão e simplificação do processo de legalização dos trabalhadores estrangeiros em Portugal, concretamente da sua inscrição na segurança social. Sabemos que o MIS é cada vez mais importante. Foi uma medida que teve início no dia 2 de janeiro deste ano, o NIS na hora. Nós em dois dias tivemos já 400 atendimentos relativamente a estrangeiros que procuraram os serviços da segurança social para garantir que conseguiam rapidamente regularizar a sua situação e inscrever-se na segurança social. E a partir de hoje este serviço vai estar disponível em 108 locais de atendimento em todo o país. Estão disponíveis no portal da segurança social, portanto qualquer pessoa pode ter ali informação sobre onde se deve dirigir e onde pode obter este NIS na hora. Em Portugal, mais de 42.700 candidaturas foram apresentadas ao ConverteMais. Esta medida apoia as empresas na transformação de contratos a prazo em contratos sem termo, abrangendo 8.350 empresas. O anúncio foi da Ministra do Trabalho de Portugal, Ana Mendes Godinho, no Parlamento. E aproveito também para vos transmitir que naquilo que tem sido esta grande preocupação cada vez mais não só criação de emprego, mas também o combate à precariedade e portanto que seja cada vez mais um emprego que não seja um emprego precário, nós temos hoje o último dia para a medida ConverteMais e acabámos de ter o balanço até agora daquilo que foram as candidaturas apresentadas, que neste momento ultrapassam as 42.700 candidaturas só apresentadas neste aviso que lançámos para o ConverteMais, abrangendo 8.350 empresas. Destes pedidos apresentados, cerca de 44% são contratos com uma duração inferior a um ano. Em Portugal, turistas e investigadores estrangeiros rumam à Vila Viçosa em busca do mundo de Flor Bela Espanca, poetisa natural da terra. Nesta localidade, existe o desejo antigo de construir uma casa-museu para mostrar o seu espólio. Num passeio por Vila Viçosa, as marcas alusivas à poetisa Flor Bela Espanca guiam-nos os passos. Muitos estudiosos e apreciadores da sua obra visitam anualmente a sua terra natal. Muitos mestrandos e muitos doutorandos vêm do Brasil, mas também vêm de Oxford, também vêm de São Francisco, também vêm de várias universidades daqui de Portugal. O grupo possui realmente um espólio muito valioso da Flor Bela. Onde estão incluídos manuscritos, o berço e o diário de Flor Bela, ou uma coleção de livros que traduziu. Alguns podem ser vistos na exposição dedicada à poetisa, promovida pelo Museu Biblioteca da Casa de Bragança, no Paço do Caldo de Vila Viçosa, e que incorpora também manuscritos do acervo da própria Fundação da Casa de Bragança. Temos um conjunto de manuscritos do Domino Preto, que foram adquiridos no período de vigência do professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto presidente do Conselho Administrativo da Fundação da Casa de Bragança, que se encontrou aqui, efetivamente, nesta exposição. E depois temos também os manuscritos, como referi, do grupo Amigos de Vila Viçosa. Há relativamente pouco tempo, aliás, tivemos aqui um conjunto de investigadores brasileiros no âmbito do colóquio que decorreu recentemente. Ficaram extremamente emocionados por ver esta pequena mostra e estes materiais escritos pela própria Flor Bela. A criação de uma casa-museu é sonho antigo na Terra. Todos esperam que chegue a bom porto o diálogo entre a Câmara e os donos da casa onde viveu a escritora. É uma batalha, como eu costumo dizer, que já tem barbas. Realmente é uma batalha muito antiga. Tem havido muitas dificuldades, tanto por parte da família como por parte da edilidade. Umas vezes tem verbo, outras vezes não tem. Mas eu penso que desta vez está tudo a conseguir-se para que o objetivo seja atingido. Temos, como eu já lhe disse, muitos especialistas que aqui vêm. O que mostra que Flor Bela tem um lugar na nossa literatura e um lugar de destaque. Mas, para além disso, eu penso que é do interesse da comunidade que essa casa-museu exista, para além de preservar a memória, pode ser uma mais-valia em termos de turismo cultural. Estamos em conversações neste momento com, continuamos, melhor dizendo, em conversações com os proprietários. Temos em orçamento a rúbrica para poder adquirir esse edifício. Estamos a aguardar respostas para que, de facto, essa aquisição possa ser efetuada. Seria, de facto, um expoente máximo, em termos também turísticos, para Vila Viçosa. Ter aqui a casa-museu com todo o expólio que é conhecido. Considerada uma das mais brilhantes poetisas de língua portuguesa de todos os tempos, Flor Bela morreu em Matosinhos, em 1930, com 36 anos. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena Zémen, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho